No dia 22 de abril eram apenas oito casos ativos de covid-19 na cidade de Monção. Agora, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde em 20 de maio, constam 131 casos ativos. Mas de lá para cá, várias pessoas testaram positivo no município e a situação tem preocupado os moradores e as autoridades em saúde. Por conta disso, várias medidas foram adotadas. Entre elas, a antecipação das férias escolares dos trabalhadores da educação e a divulgação de um decreto com restrições para o funcionamento de bares e restaurantes na sede e zona rural do município, limitando até as nove horas da noite de segunda a sexta-feira e aos fins de semana somente através do sistema de delivery. Uma barreira sanitária também foi montada na rodovia que dá acesso à cidade. E por conta da grande procura, um novo centro de triagem foi improvisado em uma praça para atender as pessoas com sintomas da covid-19. Os profissionais da saúde estão monitorando ainda 316 pessoas que podem estar com a covid-19 e encontram-se em isolamento domiciliar. As fiscalizações para os cumprimentos das medidas estão sendo realizadas pela Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e Polícia Militar. No município, 6.024 pessoas já foram imunizadas contra a covid-19. O comando do 7º Batalhão tem contribuído nesse trabalho, principalmente nas comunidades ribeirinhas. O 7º Batalhão de Polícia Militar tem dado todo o apoio necessário no que diz respeito à vacinação contra a covid-19 nas cidades que fazem parte da nossa circunscrição. Inclusive nas comunidades ribeirinhas, onde não há acesso por terra, através do nosso policiamento fluvial, fizemos tanto a escolta como a segurança dos profissionais de saúde que estiveram lá para aplicar a vacina. de forma que todos os municípios onde há vacinação, a Polícia Militar está presente para fazer tanto a escolta das vacinas quando chega da capital, como também para acompanhar quando solicitado pelas comunidades locais, para fazer segurança, para prestar o apoio também nas escoltas dentro do próprio município, em comunidades mais distantes. O 7º Batalhão tem feito esse trabalho de forma rotineira. É um serviço que consideramos essencial para a saúde de todos. As autoridades em saúde de moção pedem o apoio da população para que cumpram as medidas sanitárias. Aproveitamos também o momento para pedir mais uma vez a toda a população que nos ajude a enfrentar esse momento através da adoção de medidas simples de segurança e de prevenção de saúde, como a lavagem das mãos, o uso da máscara e o distanciamento social.